Ministro, poderia só fazer uma sugestão nesse tema? Foi feito um trabalhinho científico, num pronto-socorro, pegou 100 acidentados de motocicleta, 63 não tinham carteira de habilitação. Foi feito um projeto de lei aqui na casa, que entre os documentos de quem vai adquirir a motocicleta na pessoa física, ele teria que apresentar a carteira de habilitação da motocicleta. E no caso de pessoa jurídica, a firma que comprasse só poderia entregar a motocicleta a quem fosse habilitado. Infelizmente não prosperou, ministro, mas fica a sugestão. Tem leis que não coram, deputado Mandetta. Não, essa não chegou a andar, ela está em alguma... O lobby da moto parou em cima, mas fica uma sugestão para o CONTRAN, que é rápido. Obrigado.